Olá! Eu sou o Felipe Neto e... Seja bem-vindo! Ai, cara, mais um vídeo. O Patrick me representa muito. Olha só. Ah, ah, ah... Alguém me explica como é que o... Como é que o Bob Esponja toca violão embaixo d'água? Porque ele balança a quardinha e vai... Bob Esponja não faz sentido, mas eu amo. Hoje, Professional Minecrafters. Vamos ver várias coisas aqui. Várias coisas interessantíssimas. Nós vamos ver imagens perturbadoras. E o objetivo é não fazer nenhuma expressão facial. Ao olhar essas imagens, a gente não pode reagir. Vai ter imagem de Minecraft, vai ter imagem fora do Minecraft. E a gente tem que conseguir olhar pra essas imagens com essa expressão. Não pode fazer... Ou... Ou... A gente tem que continuar impassível enquanto vê essas imagens. Então, já clica nesse Inscreva-se. Tem muita gente reclamando que a loja não tá mais vendendo a coleção. Eu sei, gente. A gente avisou. Eu avisei a vocês! Que ia encerrar a coleção da loja. E que a gente iria criar outra coleção. Aquelas estampas já eram. Você não comprou, você não comprou. Mas eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente pedindo a meia do bolhudo. Eu vou criar aqui um concurso pra você ganhar a meia do bolhudo. Essa meia aqui, ó. E é muito simples. Converta um inscrito. Use a técnica que você quiser. Por favor, dentro da lei. Pelo amor de Deus. E aí, você tira a print da conversa, se for, né, por mensagem. Ou filma, se for pessoalmente, dentro da sua casa. E manda pro Twitter, arroba netolab__. Nós vamos escolher as melhores conversões de inscritos. E essas pessoas vão ganhar um par de meias do bolhudo. E vão aparecer aqui no canal, porque eu vou reagir, tá? Então, vai lá. É a sua chance de aparecer no canal e ganhar um par de meias do bolhudo. É só você converter um inscrito. Mas, tem que converter mesmo. Que a gente confere. A gente vê se a pessoa tá inscrita mesmo. Então, vai converter um inscrito agora e participa. Manda lá no Twitter, arroba netolab__. Segue que você vai tá participando. Bora! Vamo lá. Vamo ver as imagens. Não pode fazer expressão facial nenhuma. Vamo embora. Na tela. E foi! Não, você que tá... Eu não tô competindo, não. Eu não vou conseguir. Eu sou incapaz de ficar impassível diante dessas imagens que essas equipes de Massachews eles escolhem. Por que que isso me dá agonia? Eu não sei, mano. Me dá agonia. Dentro do pé não foi feito pra entrelaçar! Ninguém fala... Pega aqui no meu pé! Ninguém se cumprimenta. Ninguém, ninguém. Tipo, tem país que você, pra cumprimentar a pessoa, dá três beijos no rosto. Dá beijo na boca. Tem país que você esfrega a mão nas costas, aperta a bunda. Esfrega orelha com orelha. Tem várias... Vários métodos das pessoas se cumprimentarem. Mas, nenhum deles! Você entrelaça os dedos do pé. Nenhum! Porque isso é estranho. Isso é esquisito. Isso não é normal. Entre os dedos do pé, não é uma zona muito limpa. Cê entende? Não é! Pensa os dedos do pé do Bruno. Tenta imaginar entre os dedos do pé do Bruno. É dali que eles produzem o requeijão. Não, parei, parei. Parei, parei! Parei! Vambora, vamo continuar. Próximo, na tela. Foi! É demais esse. Aaaah... Isso dá, isso dá, isso dá até uma gastrite mesmo. Isso dá uma gastri... Não, fui lembrar do gastrite. Isso dá uma úlcera aqui, mano. Ah, pra quem não entendeu, quando você tá construindo com madeira... Nesse caso, com log, que é como chama isso aí... Essa madeira, ela tem que ser colocada de um jeito certo. Senão, as cerdas dela ficam horizontais ou verticais. Aí, cê tá construindo tudo bonitinho. Cê bota do jeito em lado... Elado, isso. É, eu virei o Cebolinha. Parabéns. Cê bota do jeito errado, ela fica ali, ó. Horizontal. E isso dá gastura, dá mesmo. Dá, dá problema estomacal. Vai contando aí quantas cê conseguiu assistir sem fazer nenhuma expressão, hein. No final, eu quero saber nos comentários. Próximo, foi! Aaaah! Que que é isso, mano? Fez o bolo de oferenda? Ia manjar, não quer o bolo assim não, véi. Tem que botar no barquinho. Caraca, mano. Que que cê... Qual será que é a história por trás desse bolo? Alguém tava cantando parabéns numa lancha, num iate. Aí, a tia veio carregando o bolo, tropeçou numa criança deitada no chão. Sempre tem uma criança esparramada no chão de sunga. Tropeçou e caiu e o bolo foi parar no mar. Putsgrilo, que... Que tristeza. Mas, tudo bem, porque era bolo bonito feito com glacê. Cês sabem a minha teoria, né? Que bolo bonito normalmente tem gosto ruim. Esses bolos que eles fazem com 8 mil quilos de glacê. Pra você chegar no recheio, cê tem que comer 10 litros de açúcar. Isso, eu uso medida de litro pra açúcar, não gostou, abre um B.O. Vamo pro próximo, foi! Peraí que tá em inglês. É... O buraco faltando no canto inferior esquerdo do scaffolding realmente me deixa irritado. Como? Deixa eu ampliar a imagem. Falou que tem um buraco faltando. Isso aqui é o scaffolding de bambu, né, do Minecraft. Ele falou que tem um buraco faltando... Tem um buraco faltando, gente. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco em cima. Um, dois, três, quatro, cinco na direita. Um, dois, três, quatro embaixo. Esse pixel aqui tá fera pra ser um buraco, Mojang! Ah! Agora eu não vou mais conseguir desver isso quando eu estiver jogando. Parabéns pra pessoa que arruinou a minha vida. O cara que criou esse meme aí. Você arruinou a minha vida. Agora, toda vez que eu estiver construindo, eu vou olhar pra esse troço. Ah, se bem que eu não uso scaffolding, porque é tudo que eu construo é no criativo. Então, eu nem vejo scaffolding. Ah, tá tranquilo. Vamo pro próximo. Olha, eu sei que um dos melhores cafés do mundo é feito de cocô de esquilo. Realmente é. Não é esquilo, é um outro bicho. Mas aí, é um pouquinho passar dos limites, vai. Isso aí já passou um pouco do... Dos limites. Café com rabo de gato. Esse gato não tem sensibilidade no rabo, não. Pode fazer o que for com o rabo do gato, que ele não sente. Ele não percebeu que ele mergulhou o rabo no café. Que gato tanso, mano. Caraca, eu falei tanso. Sem querer. Coisas de Bruna. Ela me ensinou essa palavra e eu uso hoje em dia. Tanso. Pra quem não sabe o que é tanso, é uma expressão de Santa Catarina que significa meio lerdo, meio burro. E aí, você fala... Ah, você é tanso. Fica aí, ó. Aprendizado pra vocês. Pra poder ofender alguém. Meu Deus, tô ensinando as pessoas a ofenderem as outras. Eu mereço. Não chama ninguém de tanso! Próximo. Eu só quero jogar Minecraft no server, mas o chat... Toma conta de quase um terço da minha tela. Ó, diminui o chat, animal. Desculpa. Aí, isso tudo que tá acontecendo no Brasil tá me deixando meio... Emocionalmente instável. Ai, sua anta. É só diminuir o chat, ô, paquiderme! Veja, eu acho que dá. Pelo menos no computador dá pra diminuir o tamanho do chat. Vai em... Aperta ESC. Ali não é, ali é... É Nintendo Switch. Vai nas opção, vai em opções de chat. Aí, vai ter assim, scaling. Aí, você coloca o tamanho que você quiser do chat. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Isso é o Jogos Mortais do Porteiro? Pelo... Pra que fazer isso, mano? Que ralo é esse, véio? Dá pra passar uma... Uma perna de um bebê passando esse ralo? Que troço mal feito! Isso me dá muita agonia. Sabe o que que me dá mais agonia ainda do que esse ralo? Justamente embaixo da chave, ou seja, cê chega, tenta acertar a erra, a chave cai e cê... Perdeu a sua casa. É essa meia maçaneta. Aonde que é isso? Por que que só tem metade da maçaneta? Cadê o resto da maçaneta, gente? Tá tudo errado no mundo, tá? Tá tudo errado. Eu tinha que ser imperador do planeta, porque se eu fosse imperador do planeta eu ia consertar todos os problemas. Cês ficam falando, ah, vamo votar Felipe pra presidente. Não. Cês têm que me eleger imperador do planeta Terra. Aí sim eu consigo fazer alguma coisa, tá? Não faço isso não, pelo amor de Deus. Sério. Eu espero muito, muito, muito que o... Eu queria xingar sem ofender, mas sem falar palavrão. Cleberiano! Cabulecho! Caaaaaa! Tragalho! Pronto. O Bruno não tá aqui pra chamar ele de tragalho. Eu queria muito que o tragalho responsável por essa cagada que fez tenha limpado. Eu espero muito que ele tenha limpado depois. Não tenha deixado pra tia, ou pro tio que trabalha... Isso aí deve ser num McDonald's, num Burger King da vida. Não ter cagado tudo e deixado lá, só pra tirar essa foto imbecil. Tô um pouco alterado. Eu tô um pouco alterado, eu confesso. É. Eu falei que o Patrick me representava, mas não me representa não, mano. Eu tô meio Patrick e meio... Sei lá, velho. Aquele... Aquele outro personagem, o Lula Molusco. Eu tô... Tô meio a meio. Uuuuuh! Próxima imagem. Êêêêêêêê! Êêêêêêêê, que nojo, mano. Quanto tempo tu ficou dentro d'água, cara. Tu virou um Drawned do Minecraft aqui? Esses aqui são os Drawneds, o zumbi que morre embaixo d'água. Caraca, eu espero muito que isso seja Photoshop, véio. Caso contrário, tu já perdeu essa mão. Tu morreu a mão. A mão tá morta já. Tá muito podre isso aí. Tá... Ai, eu quero parar de ver isso. Não sei porquê. Me deu algum gatilho aqui que... Hum... Hum... Já deixa o like aí nesse vídeo. Já se inscreve. Quando você coloca um bloco no lugar errado no Minecraft. Caraca, que perfeito! Olha só! Pô, quem foi a anta que fez isso? Putz grilo. Não é fácil de consertar que nem no Minecraft, não. Que você vai lá, tira o bloco e troca por outro aí. E você vai ter um pouquinho mais de trabalho, hein. Se ferrou. Bux! Mas, que que é isso? Que... Qual o nível de psicopatia que a pessoa tinha pra fazer um troço desse, cara? Isso foi o quê? Foi trolando o irmão? Mas, que sacanagem! A pessoa nunca mais vai ter o fone. Mas, é... Sério mesmo, é melhor jogar fora e comprar outro. Não faça isso. Doe pra alguém que vai ter tempo pra poder desembolar, mas... Você vai gastar muito tempo desembolando isso. Mas, muito mais tempo do que você ir numa loja e comprar outro. Então, se você tem condição financeira, eu sugiro. E doa pra alguém que precise. Porque... Não tem? Não dá não, velho. Não dá, olha isso! Mais um. Olha, podia ser pior. Podia ser pior. Aí, a gente tem um exemplo de um casal... Que quer estar unido o tempo inteiro, até no momento da cagância. É... O que, assim, não é fofo, não é meigo, não é romântico. É psicótico, é muito problemático. É... Você tem aí vários problemas pra serem analisados por um psiquiatra, né? Que é codependência, ansiedade de afastamento. Várias coisas aí que precisam ser analisadas. Agora, pior do que isso... Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu volto a falar sempre. Porque vocês esquecem, entendeu? Então, eu tenho certas lições aqui do canal que eu tenho que repetir constantemente. Pior do que isso, é casal que caga na frente do outro. Isso é muito pior do que se dar a mão ali, ó. Pelo menos o cara tá se dando a mão ali, o casal tá se dando a mão, mas tem uma parede no meio. O problema é gente... Eu vou falar muito sério isso aqui. É gente que o marido tá dentro do banheiro lá, fazendo a barba. E a esposa tá mandando um toletão no vaso. Ou vice-versa. Tá a mulher lá escovando o dente... E tá o cara lá fazendo a força ainda. Peraí, peraí! E a mulher escovando o dente, do lado. Isso é um problema sério da sociedade. É inacreditável que isso não esteja sendo debatido no Congresso Nacional. No STF. Que a gente não tenha algum... Alguma medida. Até veio pelinha de boca aqui. Alguma medida pra impedir esse tipo de crime de continuar acontecendo nos lares brasileiros. Entendeu? Isso aí que destrói a família. Isso é um absurdo. Mais uma. Foi! Eu oficialmente tô velho. Se essa imagem te incomodou, você tá velho. Você, jovem, que hoje assiste comercial de sabão em pó e não entende. E você fica tipo... Gente, mas por que que aparece? Parece que é um sofrimento enorme só porque a camiseta tá suja. Um dia, comercial de sabão em pó vai te tocar num ponto que você não faz ideia, jovem. Que você vai olhar o comercial de sabão em pó e finalmente vai dizer... Entendi. É o caso dessa imagem aí. Se isso te deu agonia, você tá velho. Próxima de Minecraft. Foi! Aaaaaah! Fecha! Fecha! Meu coração é fraco, equipe de Massachusetts. Como é que vocês botam uma imagem dessa sem ter um aviso de gatilho, cara? Que isso, mano? Vou abrir de novo agora com calma. É uma quantidade de creeper. Mas, meu Deus do céu, se explodir isso tudo aí, explode o meu computador. O meu computador não vai conseguir processar a tempo. A explosão vai explodir o computador junto. Vai tudo pro zade. Mais uma, vamo lá na tela. Foi! Buuuuuh! Por quê? Cê sabe que é no Brasil, né? Cê não precisa saber, não precisa ter nenhuma instrução, não precisa ter legenda. Não precisa ter foto de fora pra você saber que país é isso. É no Brasil. Nenhum outro povo no mundo teria a audácia de usar metade de um ovo de páscoa como prato pra um arroz, feijão e salsicha. Oh, senhor. É bom porque você come e depois já vem a sobremesa, né? Pode ser esse o pensamento da pessoa. Próximo! Vai! Não, 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 não! Fecha! Não quero não, não quero não, não quero não. Isso me dá uma dor no coração muito grande. E por último, foi. Fu... É bom pra fazer piscininha. Eu, quando era moleque, eu gostava de deixar o box fechado assim e deixar a água subir pra fazer piscininha. Eu não tinha consciência ambiental. Então, não faça isso. Coloca o ralo no nível do chão, pra você não desperdiçar água, por favor. Tá bom? Faça isso. E não deixa a água parada também não, que dá dengue. Já não basta o Covid matando todo mundo. Já tem a dengue também, tá? Então, tome cuidado não sair na rua e... E faz xixi no banho também, que ajuda a economizar água. É sério mesmo. Mijar no banho ajuda a economizar água. É uma descarga menos do que você dá. Então, faça xixi no banho. É importante. Então é isso, gente! Deixa aí nos comentários quantas vezes você não conseguiu manter a imagem parada. A imagem do seu rosto, no caso, né? Seu rosto parado. Deixa aqui nos comentários. E, se você quiser ganhar uma meia do bolhudo, vai lá. Converta um inscrito de uma forma criativa. E manda no Twitter, arroba netolab__, tá bom? Conta pra gente, mostra print, filma, faz o que você quiser. Os melhores vão aparecer aqui no canal e vão ganhar a meia do bolhudo. É nóis! Clica nesse like! Beijo! E vai lá assistir esse outro vídeo aí do lado. Vai ser feliz como um chafariz. Clica aí, valeu! Beijo, tchau!